Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Hoje, como sempre, de costume, não tem segredo nenhum. Eu já vou adiantando para vocês, é um almoço maravilhoso, isso mesmo, 100% natural. Vamos dizer assim, que não tem problema para engordar. É um almoço, vamos dizer, um fitness, né? Com português, claro é esse. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não pula nenhuma etapa para vocês verem que, além de simples, é possível comer de uma forma moderada para contribuir para adquirir peso e até mesmo manter a forma aí, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, mas só que tem uma coisa. Se é a primeira vez que estamos assistindo, não esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá joia? Conto muito com vocês. Bora lá para o modo de preparo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho o o o o o o o o O que acontece é que a água está aqui. Prontinho pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa receita. Como vocês podem observar, linguiça com batata doce é uma refeição leve e ao mesmo tempo fitness. Ou seja, se você está em um processo de emagrecimento ou então você não quer adquirir um peso, está tentando brigar com a balança, uma refeição ideal. O que vocês acharam do nosso almoço? Vou dar só uma olhada. Vou pegar aqui para vocês a batata, a linguiça primeiro, está vendo? Está bem assadinha. E as batatas doces pessoal, vocês viram todo o processo, os temperos, tudo certinho, né? Estou pegando aqui para vocês ele, está vendo? E não tem segredo nenhum de fazer, vocês sabem muito bem disso, não é mesmo? Estou pegando só umas quatro aqui que se não eu me empolgo e vou embora. Vou acompanhar aqui com o macarrãozinho também. Lembrando pessoal que esse macarrão aqui é o cabelo de anjo, tá bom? Dá só uma olhada aqui no nosso prato, ó. Fala sério, ficou bom, não ficou? Agora chegou a hora mais importante da receita, que é provar o que foi preparado. Pessoal, pegou um tempero na batata doce, sensacional. Vocês não fazem ideia o quanto está gostoso. Uma linguiça agora, um pedacinho. Está quente. E aí, o que vocês acharam? Deixe nos comentários. E ah, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative-se nas notificações, para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.